Quebrei dente, já arrebentei tudo O popô eu acho que é quando? Em dezembro? Janeiro? E como é que você tá? Você tá tranquilo? Você vai lutar com o cara É o profissional Ele não vai matar Meu medo é morrer Morrer ele não vai matar Você não é doido ao vivo? Você quebrou o nariz Matar depois faz mais sentido que matar na hora da luta Eu fico mais nervoso por desligar as câmeras E se quebrou o nariz? Bota, emenda Gente, você é muito corajoso Emenda, mas eu apanho na academia Todo dia, esse é o negócio Ninguém tá vendo essa parte Então assim, apanhar por apanhar Eu já apanho de graça Então agora eu vou apanhar Eu vou ganhar um dia depois Mas a continha o pix Muito inteligente Você sempre foi inteligente assim, até na escola? Não sei se marcar a luta com campeão mundial Não é ser inteligente não Ai amigo, mas você tá monetizando isso Eu acho super Teve um amigo meu, indígena Que ele me disse uma frase muito massa Que ele disse que o medroso não faz nada E o corajoso demais morre cedo Isso tem que encontrar o meio termo Não pode sair desafiando campeões mundiais Não pode, mas eu faço Não faço em casa É bem isso Mas você... Qual é a pergunta que eu tinha feito? Como eu pedi agora? Bacana Teve uma pergunta Acho que você perguntou se ele tinha medo disso Não, outra Ah tá, medo não Não, medo não Mas eu esqueci Então vai, segue, vai Deixa eu te perguntar agora dessas tatuagens Dessas tatuagens De onde veio a vontade de fazer no rosto? Você sempre teve? Ou foi... Faz tempo que eu tinha vontade de fazer tatuagem na cara Não faz? Sério? Faz muito tempo Eu tava esperando eu ganhar mais dinheiro Se eu precisar trabalhar onde eu preciso da cara Verdade Não, não pode O mercado é pouco Tilly Beans e mais duas que aceitam Gente, maravilhoso Então não tem como eu tá assim Já de cara Já rasgando o RG dessa forma Assim Com a força Tilly Beans Tá vendo? A piada é um instante Tá ligado? Eu não tenho que chegar aqui Cheio de piada preparada pra contar pra vocês Tá ligado? É um momento Tu me pergunta e eu Tá na hora certa Igual o boxe Pra mim O fundamento do boxe na minha vida se aplica nisso Porque vira pra mim o meu reflexo Tá ligado? Eu fico rápido Não só na hora de ir fisicamente Mas o cérebro também cria um caminho bem rápido Pra procurar a melhor resposta A melhor parada Eu já fiz Eu já fiz Não, acho que não era boxe Eu já fiz Muay Thai Acho que é assim que fala Não sei Botou a caneleirinha É E aí é muito bom Porque amiga Você Tipo assim Ele vira e fala assim Jab direto É Muay Thai Jab direto A sua mente tem que estar muito ligada naquilo Pra você saber o jab direto na hora E ele vira e fala Faz assim na hora Você tem que fazer assim Então tipo Você tem que ficar muito concentrada E você tem que estar ali real Você não pode estar ali pensando em outra coisa Você tem que estar com a cabeça ali É isso que eu tô te dizendo Aí quando o murro entra na cara Aí a cabeça da gente que tava lá Aí a gente Um dia eu tomei, né? Aí dói, né? Um dia Aí você Ele falou Volta pra ali Vai não sei o que Eu não fui Foi na minha cara É uma meditação, cara Juro que é uma meditação É muito bom É te trazendo pro presente todo o tempo Se você pensa Ai não sei o que Aí acorda Aí pum Traz ali pra dentro daquele lugar de novo Você não pode sair Sua mente tem que ficar ali É real isso que eu tô falando Trabalha muito a mente Com a mente É Eu unindo todo esse tipo de estudo Assim Todo o tempo Faz o cérebro ficar mais rápido um pouquinho E você tem uma próxima tatuagem pra fazer? Já sabe? É a próxima assim Tipo Eu tinha vontade de tatuar alguma coisa aqui Mas aqui dói muito Na costela dói muito Imagina O nome Piauí O A foi Meu Deus do céu Amiga Eu tenho na costela Vai ficar menor Eu tenho aqui na costela Só que não Mas é escrita? É É então Essas que risca e pinça Que dói assim É louco Doeu demais o A Meu Deus Pior que eu tenho a mão da Maria Alice aqui Na costela Mãozinha tatuadinha assim Aham A mãozinha dela Não doeu tanto Não doeu tanto Agora Você tem no pé? Não Poxa Dói muito Puta que pariu Dói pra caceta Pois é Eu prefiro que doa Tipo Na cara que eu mostro Em todo lugar E dói? Dói? É não dá pra ver Não porque é escrita também Não doeu Na minha cara não doeu nada Aqui doeu no pescoço Não doeu Aqui doeu? Aqui doeu Nossa Aqui doeu demais Aqui também doeu muito Aqui do neném não Essa doeu demais Que nessa época Ainda tava começando as tatuagens Ainda no Brasil Aham Não tinha esse negócio De pomada Pomada Que pomada Era no seco Parei porque A tinta não tava pegando Mais em mim E aí parei Chegou Qual foi a sua primeira tatuagem? Foi essa aqui Pai e mãe Pra descabaçar já Fazer o agrado do pai Pra agrado da mãe Nunca mais Entra aqui em casa Pai e mãe Homenagem Nossa muito Depois Enchei esse braço Todinho Passei pra cá Já perdeu as contas De quantas Eu acho que já Acho que não sei Quantas tatuagens Você faz tatuagem Por um significado O mais legal do rosto É que eu não lembro O que eu tenho Mentira Eu não fico me vendo Eu lembro de manhã Que eu acordo Olho no espelho E tal E aí é a mensagem Que eu fiz Pra quando eu acordar De manhã Live like a warrior Que é Viva como um guerreiro Foda Todo dia lembrar De que Você está lutando Todo mundo Tá na mesma onda Aqui Não tem ninguém Com causa ganhante Todo mundo Quem tem dinheiro Tá lutando Com alguma coisa Em sua cabeça Alguma parada Você acorda Abre o olho Olha pro espelho Viva como um guerreiro Você é um lutador Vanessa Esse é seu lema De vida E suas tatuagens Tem significado Todas ou não Todas Que? Ah é verdade É o nome do meu livro É? Live like a warrior Viva como um guerreiro É o nome do livro Em português No livro Em português E você já lançou o livro Ou vai lançar? Vou lançar ainda Quando? Novembro Agora Que doido Agora tem um dia Já é final agora Ai ai Agora estou ansioso Agora já começou A tremer a cadeira Agora a cadeira ficou de massagem Ai não estava lembrando Ai 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 Eu quero ir no aeroporto E ter no aeroporto Assim igual dos Felipe Neto Tchau Igual do Cristian Figueiredo É o seu primeiro livro? É E é o que? O que você fala no livro? Viver como um guerreiro Aquelas né Fui Falando lá Desabafando Vida Vida inteira Caraca Que da hora Nossa que legal Tudo Deve estar uma galera Esperando esse livro né Tudo Nesse livro aí Tudo P-U-D-O Tudo Poxa Até eu vou comprar esse livro Pra ver Tudo Aham Mas aqui É Aí você perguntou Do significado Todas tem? Não Todas não Tem Todas tem? Todas tem? Tem Não Não sei se todas tem Algumas você fez Esse é o Edward Mão de Tesouro Que é um filme Que eu assistia muito Porque Enfim Lá onde eu É todo um contexto Porque lá onde eu moro Só tinha três canais na televisão Quatro canais na televisão Se não me engano E aí passava muito Edward Mão de Tesouro E aí eu gosto de O personagem Porque passava tanto É o lado de coração Da minha época É esse aí Aí eu Pufo Botei aqui também Bicho solto aqui Porque é um bicho solto No mundo Né? Saí de casa E fui simbólico E aí nessa época Minha galerinha Tipo a fanbase Tinha esse negócio Do bicho solto E eu também Tinha isso Ah sou um bicho solto E tal E a galera Fala Ah eu sou um bicho solto E aí eu tatuei aqui E tal Filtro dos sonhos Porque eu tinha Muita paralisia do sono Meu irmão Sério? Sabe aquele negócio Você parece que tá acordado Mas não tá? Não tá Tinha demais isso E eu tive esse terror Porque é um terror mesmo Porque Você sente como se tivesse Alguém observando você Uma coisa Tá ligado? O negócio é horrível E não é nada É só a cabeça da gente Perturbada E é isso mesmo E aí eu passei uns 3 anos Com isso Juro por Deus Como eu todo dia ia dormir Eu falava Ah meu Deus Já vou entrar nessa parada Mentira? 3 anos assim Tendo sempre? Não dormia direito E ficava assim Meio bestalhado e tal Toda vez E aí eu fiz um filtro dos sonhos Pra poder Filtrar os sonhos Ah da hora Tem muitas com significado Então E aí até que Deu uma parada Não sei se foi por causa disso ou não Mas funcionou um pouquinho É isso Aí tem essa Tem o Charlie Chaplin Né? Porque é uma parada que eu gosto também E é interessante que tem o Charlie Chaplin Mas o que eu mais gosto É um cara que era tipo Como se fosse o concorrente dele Olha que interessante, né? E aí eu tenho o Charlie Chaplin aqui Aham E o concorrente tá onde? Era o Buster Keaton Que era um cara que fazia esse humor Com a Era a primeira pessoa que fazia esse humor De cara fechada assim, sabe? Sim Que tem um humor que todo mundo Ah pra cima Tiro limpa É Que é um humor mais Uh Todo tempo tá assim Pra cima e alegre 220 volts E tem aquele humor que é A pessoa tá com a cara mais fechada Sim Mas não deixa de ser engraçada As coisas que acontecem Que a pessoa faz Esse cara que eu gostava Aí eu fiz o Charlie Chaplin Da hora E é só isso Aí esse É Maorisão Que é um Que é essas Esse desenho mais Acho bonito isso Da Nova Zelândia Assim Que é uma galera também Que é uma parada de tribo Que eu acho massa É um negócio de Tem uma dança Tem um canto E aí tem um respeito lá Nessa cultura A Siri quer participar Ela tá entrando no podcast Calma E aí E aí tem essa E tem essa do mundo Né Que eu viajei o mundo inteiro E fiz Aqui eu tinha um Lzinho De Luísa Eu tinha Luísa Sonza? Na época eu tinha Caraca E você não tampou E aqui eu tenho a Maria Em Caveira Mexicana Caraca Mas você dançaria? Mentira Mentira Ninguém sabe a textura Mostra a tatuagem então amigo Faz assim pra câmera Caraca É a Maria E esse aqui é o seguinte É porque Eu queria tatuar Uma caveira mexicana Sim E uma mulher E eu tava pesquisando a mulher E eu queria uma mulher Muito bonita Eu acho a Maria muito bonita Ela é linda Mas isso foi depois Você já tava com ela? Já, claro Tá, entendi Não Eu tatuei ela E procurei depois Ah, daí você achou No Insta bonito E tatuou Achei no Insta E já joguei na minha pele E você tamparia O L Ou essa Da Maria? Esse aqui eu acho Que eu faria um aviãozinho Assim Porque também já parece Um avião E aí tem o mundo E compõe E tudo mais Essa daqui não Porque essa eu acho Bonita Eu acho ela muito bonita Você deu uma volta No mundo real? Todo já? Passou em todos os lugares Do mundo? Todos não Mas nos continentes Quase todos Eu acho que só não fui Não Não, fui É Só falta mesmo Eu tô afim de ir no Ártico agora Que é Lá no Polo mesmo Caraca E quando você viaja Você viaja sozinho? Ou você Não Não fico sozinho nunca Nunca Sempre tem umas Cinco, seis pessoas É? Tchau Tchau Tchau